Quando a gente tem cotação de avião presidencial de 400 milhões de reais com cama de casal, o presidente Lula viajar com a Janja, enquanto a gente... Bolsonaroista não cansa de estar renovando as mesmas mentiras para estar enganando a população. Dessa vez, agora, semana passada, o Kim Kataguiri trouxe de novo a mentira do avião de 400 milhões do Lula na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu já fiz um vídeo antes, meses atrás, desmentindo essa mesma fake news da extrema-direita quando o senador Eduardo Girão foi ao Senado para falar menos besteira. Talvez inspirado pelos bilionários sheiks árabes, Lula já manifestou hoje o desejo de substituir a aeronave presidencial por outra mais luxuosa, que pode custar bagatela de 400 milhões de reais. E por isso eles nos obrigam de novo a vir aqui desmentir a mesma mentira da extrema-direita. E eu peço de novo a sua colaboração. Enquanto eles têm alcance de milhões de pessoas, o nosso aqui é baixo. Então eu preciso muito do seu like, do seu comentário e do seu compartilhamento para que as pessoas não caiam nessas mentiras. Ao contrário do que foi bastante dito na grande mídia, na mídia hegemônica e também pela extrema-direita, o Lula não vai comprar avião de 400 milhões nenhum porque já foi comprado. E quem comprou foi o Bolsonaro. Olha aqui, Lula quer avião presidencial maior e Fábio cederá Airbus A330. Cederá! Um avião que já está comprado. Era só dar uma pesquisadinha que descobria a verdade. A Fábio deve apresentar hoje, na época dessa matéria, o projeto de reforma do Airbus A330-200 para substituir o atual AeroLula. A aeronave foi comprada em 2022 pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, fracassado, inelegível, por 80 milhões de reais. Cerca de 400 milhões na época. E eu não vejo ninguém da extrema-direita reclamando que o tal avião foi comprado pelo Bolsonaro. Mas a mentira que corre é que o Lula vai comprar, sendo que o avião já está aí, o dinheiro já foi gasto e foi pelo inelegível. O objetivo principal e oficial é ganhar mais autonomia nas viagens presidenciais, especialmente as internacionais. O que daria a Lula também maior conforto. Ou seja, vocês sabem que o Lula trabalha muito e trabalha muito pelo Brasil, aqui dentro e também lá fora, levando o nosso país junto com ele nas relações internacionais, nas relações diplomáticas. E precisa de um avião com mais autonomia, até porque ele não pode estar fazendo tanto esforço. O cara já tem quase 80 anos. Só que a extrema-direita não está nem aí para isso. O que é isso? O que é isso?